Já é possível pintar a sua casa com a cor que sempre sonhou. O sistema Dirumatic da Dirup afina milhares de cores mesmo a partir de uma amostra real. A avançada tecnologia deste sistema e a qualidade dos corantes possibilita a afinação em todos os produtos com a máxima exatidão, garantindo extrema resistência e durabilidade no exterior. Assim, os consumidores atribuíram à Dirumatic o prémio 5 estrelas.